Dia 31 de agosto, foi assinado o termo aditivo que complementa a Convenção Coletiva dos Trabalhadores em Hotéis e Meios de Hospedagem. A cerimônia ocorreu em nossa sede e o termo foi chancelado por nosso presidente Francisco Calazans Lacerda e Nelson de Abreu Pinto, presidente do Sindicato, Federação e Confederação Patronais. A renovação da Convenção garante reajuste salarial de 4% para todos e mantém integralmente os direitos e conquistas da categoria. Os dirigentes enaltecem a relação capital-trabalho e reforçam a importância do sindicalismo na vida pública nacional e na construção de uma sociedade livre, justa e fraterna. Doutor Nelson, nós estamos em um momento de muita disputa política, de acirramento dos ânimos e de intolerância com opinião divergente. Nós que temos experiência, sobretudo os líderes de classe como o senhor e o Calazans, precisamos, digamos, trabalhar num clima de pacificação nacional. O senhor entende que um acordo, nesse sentido, que ele envolve interesse econômico de empregadores e de empregados. Ele contempla aspectos legais, porque a Convenção coletiva tem plena legalidade e eficácia. O senhor entende que ele é um exemplo também no sentido do diálogo, no sentido do entendimento e que é preciso buscar o bom termo entre as partes? Bom, veja bem, a minha vida inteira como empresário e como representante, que eu atuei durante 15 anos no Tribunal Geral do Trabalho em São Paulo, tenho a honra de ser aposentado como juiz classista, tanto quanto o Francisco Lázaro Lacerda, que também é um juiz classista aposentado. Então, a nossa experiência no judiciário nos deu legitimidade e a nossa bagagem, a nossa vida inteira dedicada ao sindicalismo, nos deu uma visão nacional da importância dos sindicatos para a composição política de um país novo, que nem o Brasil, e o que precisa se consolidar, hoje foi anunciada uma população de 208 milhões de brasileiros. Então, nós temos uma consciência da gravidade da crise mundial, a consciência da gravidade do problema econômico que o Brasil enfrenta, o problema jurídico, que vamos ter eleição agora aqui no mês de outubro. Então, eu acho que essa transição toda tem uma vivência, uma experiência que eu queria que aqui fosse registrada, a importância da contrato à Confederação dos Trabalhadores na área do turismo, da gastronomia, da hotelaria e da CNTUR. Eu acho que nós temos hoje, reconhecido pelo Congresso Nacional, a reforma trabalhista reconheceu, a importância do consolidado sobre o legislado. Isso aí deu aos sindicatos uma legitimidade da participação na vida pública nacional, nas decisões que o executivo, o judiciário e o setor representado pelo Congresso Nacional, nós temos hoje, os três poderes, eles buscam a experiência sindical. Eles legitimam que nós temos força de lei. O que nós estabelecemos de convenção coletiva tem força de lei. Então, isso dá uma experiência para os governantes muito grande. Então, nós sabemos que o Brasil é um país que, ao longo dos anos, as grandes crises nacionais, quem resolve são os sindicatos. É a negociação sindical de trabalhadores e empresários e leva essa experiência para o Congresso e o Congresso usa essa experiência. Então, hoje isso está expresso em lei que nós somos importantes para a vida pública nacional. Então, essa representação sindical no seu erguimento de um Brasil que se espera que possa superar esses 13 milhões de trabalhadores e empregados, as empresas fechando. Então, nós só assistimos a essa crise nacional sendo superada com diálogo. E o diálogo começa nos sindicatos, porque todas as categorias de trabalhadores e empresários têm o seu sindicato representativo no país. E é esses sindicatos que devem levar essa experiência para a vida pública nacional. Carlos Zanz, você, como dirigente sindical, como advogado, o homem que sempre reflete em torno da Constituição brasileira, você, na sua fala, se não me engano, você mencionou o artigo 3º da Constituição. Estava ali anotando, acho que não anotei errado, não. E você tem trabalhado muito com a ideia, que está explicitada ali, acho que no artigo 3º, de construir uma pátria justa, livre e fraterna. Em que medida uma convenção coletiva, que abrange uma categoria deste tamanho e com tamanha importância na economia, colabora para isso? Eu começo dizendo o seguinte, para que esse dispositivo constitucional, que é de uma magnitude extraordinária, tenha eficácia, depende desse diálogo aqui, entre todos os segmentos. Não se constrói um país sem o capital e o trabalho. Não tem como. Então, essa evolução para que se chegue a uma sociedade justa e fraterna, é através dos sindicatos. Então, o que causa estranheza é que, enquanto a Constituição propõe isso, se tira a capacidade do sindicato de dialogar com a devida eficiência para alcançar esse objetivo, quando se tira aquilo que ele precisa para agir, para fazer isso, esse diálogo. Que é o seu custeio. Que é o seu custeio. Para fazer o quê? Cumprir a tarefa do sindicato. Então, isso causa estranheza. Agora, a importância desse diálogo em capital e trabalho, isso ninguém vai conseguir elender, porque isso é natural. Não tem como construir um país sem esse diálogo. Essa é a grande importância. 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 Obrigado.